A Federação Boxing Timor-Leste será o que realiza evento nacional para o razão Leia Fati. A Federação Boxing Timor-Leste será o que realiza evento nacional para o razão Leia Fati. A Federação Boxing Timor-Leste será o que realiza evento nacional para o razão Leia Fati. A Federação Boxing Timor-Leste será o que realiza evento nacional para o razão Leia Fati. David Gonçalves, GMN A Federação Boxing Timor-Leste